Tenham um feliz dia de folga. É assim que os alunos de Morris County em Nova Jersey vão ter que se referir aos feriados a partir de agora. O Drops de hoje, que não vai ser naquele modo jornalístico, vai ser bem mais à vontade, é para tratar sobre esse tema. Os feriados em New Jersey foram retirados os nomes de todos eles. Então, a partir de agora, são apenas dias de folga. Essa matéria saiu no site Guia-me e os alunos terão que dizer a partir de agora, como eu disse, tenham um feliz dia de folga. Já que o Conselho Escolar de Randolph Township, em Morris County, New Jersey, decidiu eliminar os nomes de todos os feriados do calendário acadêmico. A desculpa esfarrapada é a seguinte. Não queremos ofender ninguém. Não queremos que ninguém se sinta excluído, mal ou ofendido. O problema é que quando você tenta incluir uma minoria, você acaba excluindo praticamente todo mundo. No site diz que essa votação aconteceu na quinta-feira, semana passada, no dia 10, após um alvoroço sobre a mudança do nome do feriado de dia de Colombo para dia do povo indígena. Vocês lembram daquele lance lá do Black Lives Matter, em que os manifestantes, os ativistas, conseguiram derrubar estátuas de pessoas muito importantes, como Cristóvão Colombo, Abraham Lincoln? Mas vocês lembram quando fizeram isso? Qual era a desculpa esfarrapada? Nós queremos eliminar o racismo, nós queremos tirar tudo que tem a ver com o racismo, ignorando a importância dessas pessoas. Eles, na ânsia de quererem incluir, entre aspas, os negros, na verdade esse movimento se utiliza dos negros, na ânsia de querer incluir os negros, eles acabam excluindo pessoas que foram muito importantes para a história. Sendo assim, diz a matéria, feriados como o dia de ação de graças e o dia da memória, bem como os sagrados feriados judaicos, como Rosh Ha-Shanah e o Yom Kippur, serão simplesmente listados como o dia de folga. Ah, você está em casa por quê? Dia de folga. Uma das conselheiras disse o seguinte, se não temos nada no calendário, também não teremos ninguém com sentimentos feridos ou algo assim. O nome da conselheira é Dorene Roche. Vamos lá. Mais uma vez, na ânsia de querer incluir minoria, aquela meia dúzia de cinco, você acaba excluindo praticamente todos, porque a maioria não se sente ofendida com feriados, com datas importantes, com dias importantes. Por exemplo, os Estados Unidos têm o dia de Martin Luther King, um pastor negro, ativista do direito civil. Imagina, é complicado você mexer numa data como essa. É complicado. Você imagina, arriscar lá, dia de Martin Luther King não tem mais, agora é dia de folga. O membro do conselho, Ronald Conte, disse antes dessa votação, não acho realmente que seja a responsabilidade do conselho nomear esses feriados. Retire-os ou apenas adote o que quer que os governos federal e estadual estejam fazendo. Mais um grupo, com mais de 120 pessoas, protestou contra a decisão. Entre eles, o senador republicano Anthony Bucco. Existe uma agenda que está em curso, que é a mesma que aparece em 1984, no livro 1984, do George Orwell, que é reescrever a história. Quando você tira pessoas tão importantes ou datas, acontecimentos tão importantes de um calendário, você está apagando aquela história. Você está retirando a importância daquele fato, daquele acontecimento. Então, você está automaticamente apagando a história. O Winston, ele trabalhava dessa forma. O personagem do 1984, ele trabalhava dessa forma. Ele fazia parte desses que reescreviam a história. E como se reescreve a história hoje? Com fatos como esse. Tira-se o dia das mães, o dia dos pais, o dia da família. Ah, tira o nome do feriado. Coloca lá um nome qualquer ou dia de folga. Você troca com uma arbitrariedade terrível o nome de uma rua. Coloca lá o nome ou de uma vereadora, ou de um deputado, ou não sei quem, que é do seu viés ideológico, político, partidário. Sem uma votação, sem um desejo popular para que isso aconteça. E isso tudo é reescrever a história. E infelizmente é isso que está acontecendo. Inclusive saiu uma matéria, recentemente, falando sobre a Microsoft. Recentemente saiu uma matéria que dizia o seguinte. Microsoft culpa erro humano. Erro humano. Após sumiço, sumiço da foto do homem dos tanques. Sabe aquela foto daquele cara na frente do tanque? Vocês lembram dessa cena que é uma cena clássica? É uma cena... Enfim. A foto simplesmente sumiu da pesquisa do Bing. Que até pesquisando... Tem vários sites de pesquisa. Tem o Bing, tem o Google, tem o Yahoo, tem o DuckDuckGo. E do Bing sumiu. Simplesmente sumiram com a foto do homem. O que é isso? Reescreveram a história. É nosso papel, é nosso dever não deixar que isso se perpetue.